Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Hoje 3 de 3 de 2024, estamos aqui no Cito Barra, zona rural de Altinho, Altinho Pernambuco. Já vou pedindo a vocês aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like e compartilha, minha gente. Compartilha e vem fazer parte da família Riquezas do Interior. Então, minha gente, um vídeo bem diferente aí, acompanhando os pescadores e pescadoras, tá certo? Ali à frente está a Prima Zaya. Bom dia, Prima Zaya. Bom dia, gente. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está a pescaria? Já descolou? Já, colei um carinho já. Quer dizer, dois, né? O pequenininho eu só tenho. Uhum. Faça o fio aqui, muito pequeno. Graças a Deus. Muito bem. É desse jeito. E é? E aqui é um lugar muito bonito, né Prima? Rapaz. É verdade. É verdade. Terapia melhor não existe no lugar desse, não é? E aqui está a Eliane. Olá, pessoal. E hoje? Muito boa. Bem diferente. Bem diferente. Hoje é aventura. Hoje é aventura. É? Muito boa, por sinal. E o lugar aqui, o que achou? Muito bonito. É verdade. Os pés de agaroba. Primeira vez que a gente vem por aqui, viu? Hum? Primeira vez que a gente vem por aqui, viu? Isso. O cenário, muito bacana. Muito bacana. Presente de Deus para todos nós. Mais à frente está o Bola. Tem outra pescadora lá, está certo? Depois a gente vai lá. Olha que benção. Olha aí, pessoal. Peixinho. Mais um antilápia. Amém. Amém. É superstição de pescador, viu? É, tem que ser assim. Aqui à frente está o Bola. Bom dia, Bola. Bom dia. Tudo na paz aí? Tudo bom, Bola. Já descolou? Peguei um pequenininho e soltei. Foi? Foi um cago pequenininho e soltei também. Muito bem. Não pegou a minha hora ainda não. Está certo. É. Pescador não desiste nunca. Não pode não. É. E a água está propícia para a pescaria, não é isso? Está. É, prima Zaya. Concorda? Está no Juviar. Uhum. Concordo e acima embaixo. Muito bem. Está no Juviar, o Vale, está comigo hoje. E diante dessa natureza, essa paisagem linda. É, Bola. Lugar bonito. Mais à frente ali está a prima Luísa. A gente vai lá agora, viu? É, você não sabe. O lugar é bonito. O lugar é bonito. É, você não sabe. É. Você não vinha, eu peguei. É, o lugar é muito bonito. Oi. Está me conhecendo? Está me conhecendo? Eu não. Daniel, de Dona Quitéria. Sim. É. De Quitéria, minha prima. É, nós somos prima ainda. Se eu tiver que ir por aqui, eu queria trazer uma picada. Não, mas daqui a pouco nós dá um jeito. É, né? É. É porque o menino aqui não bebe a água que o passarinho não bebe. Eu bebo. É, eu gosto também, de vez em quando. É bom. Todo dia não, né? Todo dia não. Mas de vez em quando... Estou nem ouvindo. Está certo. O lugar é o que eu bebo. É, nós? Uhum. Começou a pescar com que idade? Eu sei lá, filho de Deus. Oito anos. Oito anos. Oito anos. Pescava e ganhava, trabalhava o dia, ganhava quinhentos reis. É. Comprava o quinhentos reis, ganhava quinhentos reis, comia um pão. No outro dia tinha que ganhar outro quinhentos reis. Está vendo? É, meu filho de Deus. Sufri muito. E começou a trabalhar cedo na agricultura, né? Oito anos. Oito anos. Trava quinhentos reis, comia um pão. No outro dia tinha que comprar outro pão de novo. Tinha que trabalhar outro dia. É. Quinto reis. Qual a idade da senhora hoje? Oitenta e quatro, oitenta e três anos. Olha. Com saúde, bens a ti deus. Eu vou andar, né? E não para, né, dona Luísa? Trabalhando. Trabalhando as minhas coisas, os meus bichos, né? É. Muito bem. Não mato mais dinheiro, irmão. Está certo. Não mato mais dinheiro, irmão. É verdade. Eu pago, pago, limpa, mas de vinho. Muito bem. Não mato, eu trabalho mais, não. Agora pescaria, não desiste nunca. Não desiste. Eu passei mais de sono. Sei mais de dois meses que pescar. Foi mesmo. Tinha a B me pegou com as matas. Eita. Azadeira. Foi, prima Azadeira me disse. Vai me mata. Eu vou pescar mais, não. Mas você sabe de uma coisa. É você, não. Ô, dona Luísa, agora a senhora botava muito roçado quando morava ali na rodagem? Botava. Todo ano. Plantava milho e feijão? Milho e feijão, todo ano. Macaxeira, batata. Todo ano. Ali em Seu Zé Rato. Eu não sei se é dele ainda ou se é dos outros, né? Ali em Seu Zé Rato. Tava aí muito. Pergunta, né? Tá vendo? Tava aí muito. É, eu lembro quando a senhora residia ali. Como eu vi? Eu lembro. Não vai mais não. Não preciso. Tá certo. Descansar agora. Né? Distrair. Eu preciso cair e descansar a minha vida. Muito bem. Eu quero ver todo mês, né? É, graças a Deus. Mas o meu filho, meus filhos, tá bom demais. Tá bom demais, é verdade. Não, não eu vi. É. Tá certíssima. Né? É. Tava mais não. Já tava aí muito. Hoje eu não tava aí mais. Agora eu não lembro o nome dos seus pais, não. Da sua mãe. José Paulo. Eita. José Maria Conceição. Eita. Merda. Tudo agricultores, né? Não era. Nós já trabalhamos direto. Nós trabalhávamos. Eu, meu pai, minha mãe. Minhas irmãs não trabalhavam. Nós não foi guarda, não. O que foi lá? Pra quê? A senhora tem quantos filhos? Eu tenho quatro. Uhum. Tem prima Zaya. Tem Zaya. Tem o saudoso Zé de Lula. Tem Zé. É, que já se foi. É. Tem Sérgio. Sérgio, meu compadre. Tem Zé, Sueli. E Sérgio. Isso. E quem? Rosa de São Paulo. É, Rosa tá em São Paulo, não é isso? Forte abraço pra Rosa, a seguidora nossa, viu? Isso. É. É a família de nós? Isso. Minha prima. Se quiser, quiser, é. Se não quiser, é. Não. Que é isso? É um prazer muito grande. Olha, só estar aqui com vocês hoje, pra mim é uma alegria tão grande. Acredita. Eu não sabia que tu vinha, não. Foi. Quando tu vinha, eu tinha trazido a mesma cerveja pra tu. Não, mas depois nós toma. A água que o passarinho não bebe. Olha ali, ali, hein? Ô, dona Luísa, quer dizer que a senhora pescava à noite também, era? Não, de dia, meu filho. Foi de dia, filho de Deus. Mas nas antigas, a senhora pescava à noite também? Pescava mais no tempo que era bom, né? Mas hoje ninguém pode pescar mais de dia. É, hoje não tá mais de pescar à noite, não. Pescava, eu pescava. E era, dona Luísa? Pescava de noite é bom, porque eu pego já um dia, beleza. Hoje ninguém pode mais. Ô, dona Luísa, quer dizer que esses anzóis que a senhora tá aí, tem a qualidade do peixe, não é isso? É, não, é. Esses dois, por exemplo, esses que a senhora tá aqui, é pra quê? É pra... Traíra, carito. Uhum. Pra não piaba. Pra piaba não, não. É grande demais. A isca já é outra, também? Não, é mesmo. E é? Ah, rapaz. Tô entendendo. Agora aqui, os anzóis, pra piaba tem que ser mais pequeno. E é? É. Tá vendo? Quem não entende, eu não entendo, não. Entendo de anzóis, não. Agora eu vou dizer uma coisa pra senhora. Pra mim, a pescaria mais verdadeira que tem, mais honesta é essa. Eu entendo de anzóis. Porque a tarrafa é muito fácil. É, tá vendo? A camarada joga uma tarrafa, vem, respeita todos eles que pescam de tarrafa, entendeu? Mas pra mim, a pescaria tradicional é essa, de anzóis. Eu gosto de pescar de anzóis, não gosto. Não gostava, eu já comprei de tarrafa. Hum. Eu comprei de tarrafa. Não tem graça, não. Não, meu só entendo, tem anzóis. Eu acredito. Quando eu arrumar um golguinho, eu vou, pesco. Minha vida é essa. Muito bem. Já trabalhei muito. Hoje trabalhei mais não. E eu? Muito bem. Como mais não? Já trabalhei um tempo de ano. Pequena ganhava 500 reais. Hum. Trabalhava 500 reais. Ganhava 500 reais. Compava um pão de tarde, no outro dia tem que ganhar outro 500 reais. Ô, dona Luísa, e chance de estudar não teve, não, né? Estudar como? É. O pai me botava não aí. É verdade. O pai me botava não, mas me botava não. Eu fazia o quê? Não. Depois da gente tudo grande, viejo. Vamos para... Eita, quem gostava de falar muito na senhora era meu avô João Paulo. Eita, era meu tio de guarda. Eita, tomava um vinho que a gente tinha retado, não era? Era, mas era. É. Era o Mariano, meu irmão, e lá em... Isso, o Mariano do Cavaquinho. O Mariano do Cavaquinho. Isso. Quando o Mariano não estava... Ô, nega, diga o meu... Muito bem, prima Zé. Vamos lá para... Para a Betânia mesmo. Bora. Aí, ó. Pesos não tem... Deus pôr, tem gente no outro mundinho nesse, viu? Não tem um tio mais melhor do que aquele, não. Eita, meu avô João Paulo. Gostava de uma troça, não era? Não era. É, os barcamarteiros. Todo ano, todo ano. Todo ano. Juntava ele, Zé Clarindo. Isso. É? É. Que peixe é esse? É pequenininho, rapaz. Não quer não, meu filho. É, esse vai voltar para o rio. É o rio. É? Vai voltar para o rio. É não. Muito bem. É pequenininho. Uhum. Dá uma coisinha desse para cá, para o quê? É. Faz que, ah. Olha, é pia. É pequenininho mesmo. É. Vai para o rio. Tirei uma foto dele, viu? Vai embora. Vai embora. Vai com Deus. Olha. Olha. Eita. Eita, que maravilha. Você é brabo. Você mandou você ser brabo? É, deixa de brabeza, rapaz. É. Respeito quem pesca aqui é desde os 18 anos de idade. Fica aí dentro, viu? Vai sair da linha, viu? Que peixe é esse? O carito. É o carito. É. Olha que benção. Vem, não? Está a beleza de Deus, meu filho. É. Tem paciência, né? É verdade. O cérebro diz não cansa, né? Isso. Aí fiquei com medo de pescar. Muito bem. Vou usar essa moça de vovô. Aí chegou o Sérgio. Hum. Tinha um rapaz chamada de início, né? Hum. Lá em casa. Levei uma pituzinha comendo um troquinho, né? Digo, não. O Sérgio, não. Eu vou levar a senha lá embaixo. Digo certo. Dá mais que ter certo, né? É, muito bem. Então eu vou embora. Eu vou. Não tenho certeza para você ver. Ô, dona Luísa, e para a senhora? Qual é o melhor peixe? O mais saboroso que a senhora gosta? O judiar. O judiar. É gostoso demais, né? E aí, carito, né? É. Uma piabinha também com cuscuz. Uma piaba bem assadinha. Bem assadinha. Com cuscuz. Cuscuz, estou pedindo. E é? Gosta de cuscuz, não? Não, não. Gosta. Uma farinha. Farinha. Eita, é bom demais, né? Feijão e farinha. Vai com cuscuz, eu estou pedindo. É, é bom demais, viu? É, agora eu passei para o outro lado. Chegar mais próximo aqui do bola e da primanzaia. Só que o bola deixou ali a vara. Do anzol trabalhando. E está começando aqui, ó. Tratar, tratar o peixe. Hein, bola? Deixou a vara aqui trabalhando, não é isso? É. Deixei ela na espera. Só de olho. Eu já estou fazendo ela um perigo de um aqui já. Muito bem. Que peixe é esse, bola? Rapaz, eu conheço para o carito. É o carito. Agora se for outro não, mas não sei que formar. Em outra região, né, bola? Sim. Estou entrando a água aqui e já estou lavando já. Muito bem. Já vai ficar tratadinho. É. É desse jeito. Prima. E o lugarzinho aqui é bom, né? É. Só para estar sentado no banquinho, né? Se for para sentar no chão, ela está lascada. Só é lama. Foreto só fica lama. É um banho de foreto de lama. E sua mãe ali é a voz da experiência, não é isso? É. A mãe é pescadora agora. É. E foi passando para você. É. E foi pegando amor. É. E hoje você não se vê mais sem uma pescaria, não é isso? Mas você vai com fome. Vai ali na retornada, a gente põe na altinha, pega o... Se tiver mistura. Uhum. Entendeu? Porque hoje em dia eu como porco e estou preguiçoso. Mas é verdade. Não é não. Isso. Ele vai ali, ó. Cata uma isquinha, pega umas asinhas e parte. E a pessoa chega com mistura. É. Não se faz se tiver coragem, meu filho. Porque esse pessoal fresco que não quer que suje unha, suje pé, está lascado. É. É isso mesmo. Não é de fome. Só como que achar morto. Teve coragem de trabalhar, camarada. Não passa fome de jeito nenhum. Entendeu? É. Mas tem que saber se virar de um jeito ou de outro, né? Isso. Vergonha faz roubar. Muito bem. E assim mesmo se o roubo for pesado, acaba não levar, é que é vergonha mesmo. E o castigo vem na frente. As consequências. Vai pescar. E primeiro a gente vira o irricão, passa aquelas varonas de anzol no fio. Uhum. Olha o peixe é feio. Uhum. Passa aquelas varonas de anzol no fio. Olha ele de novo, pessoal. É muito. É muito. Eu fiz mais muito. E dona Luísa pegou ali um careto. Muito bonito. Vai tratar mais um bola. Ele não gosta de matar o peixe não. E é? É. Vem cá com o peixe vivo assim, eu vou, lavo ele e põe no congelador. Quando morre é que ele limpa. É mesmo? É. Ele não gosta de matar não. É. É de vez em quando acendo o cigarrinho, né, prima? Eu só faço o meu pacaiazinho, olha. É. É daquele jeito bem nordestino mesmo. Oxe. Vamos que vamos. Um trezinho misturar porque o pé é bom. Menino. Isso. E eu sempre falo que a essência nossa é ser quem a gente é. É. Precisa criar fala, não precisa criar jeito. Nosso jeito é esse. Jeito nordestino, pernambucano. É. E valoriza isso aqui, né, prima? É. Isso aqui é o que... É o que fortalece. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Você é igual a sua mãe que não gosta de cuscuz? Oxe. Gosta de um cuscuzinho? Se quiser me matar, bota veneno em cuscuz. E é? É. Agora farinha, pode botar e comer, que eu não... Tá vendo? Já é o contrário da sua mãe. É, eu não sou fã de farinha, não. Pronto. Sua mãe disse que o cuscuz pra ela tá perdido. Já pra mim, eu já vou acompanhar a sua linhagem. Um cuscuzinho com peixinho assado. Principalmente a piaba. Não é isso? É. Eu só não gosto da comatã. Se gostar, assim, gostar eu gosto. Só que ela é um peixe muito rimoso. Entendeu? Aí pra mim já sou cheio de problema, cheio de cirurgia. Tô entendendo. Melhor não arriscar, né? Ô prima, quer dizer que os acessórios de quem pesca, além da vara, é claro, tem aqui o bisaco, não é isso? É. É onde você coloca... É, o bisaco aqui, você tem que sempre ter que andar preparado. Hum. Aqui, ó. Com... Linha. Hum. É. Você tem que andar preparado com a linha. Certo. Mais anzol. Aqui, ó. Linha. Uhum. Mais anzol que tem aqui. Ó, interessante. Entendeu? Porque... Acontece de quebrar um aqui mais, ó. Muito bem. Entendeu? Prevenida. É, acontece de quebrar um e você ficar de... Perder a pescaria. Caramba, agora não vou poder mais pescar. Não tem meus anzol quebrou. Não. Agora essa superstição de mudar de lugar, é... Assim, funciona? Funciona. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso tá enferrujadinho, mas só é trocou aqui, tirou daqui, colocou o anzol, pronto. Que é a castuação. Uhum. E também... E também tem aquela superstição também da... Às vezes tem pessoas negativas, que só a gente encontrar num percurso, num trajeto, já não é bom, não é isso? Já não é bom. É melhor você pegar seu bisarquinho e voltar pra casa. E hoje eu não vou e pronto. É. Eu tenho umas pessoas, meu Deus do céu, que tem uns olhos. Eu acredito, viu? Tem pessoas que ficam tristes com a felicidade do outro. Não é feliz e ficam tristes com a felicidade do próximo. E não quer que o outro seja feliz. É isso mesmo. Concordo com você, viu? Agora, isso existe em pescaria, existe em casamento, relacionamento. Tudo. É. Pra tudo... Tem gente que não tem só que não quer que você também tenha. Tô entendendo. Entendeu? Olha aí, minha gente, conversando... E aí, feliz, quer que você também seja feliz também. Entendeu? Desse jeito. Conversando aqui... Com o pessoal pescando. Nesse dia bem diferente. Essa aventura. Esse é um passeio diferente. Com certeza. Uma programação... Você quer passeio melhor do que esse? É. É isso mesmo. É melhor do que estar em ambiente que possa acontecer alguma coisa que não seja boa. Às vezes não é nem com a gente. Mas termina sobrando pra... Pra o camarada que tá ali. Não é isso? Eu também levo do mesmo jeito. Né? Isso. Quando está no canto, acontece uma briga. Você vai levar uma garrafada sem ter nada a ver. Uhum. Ou até coisa pior, né? Sim. Sim. Então eu vou deixar a prima concentrada aqui. Tá lá, prima. Boa pesca, viu? Valeu. 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 E aqui já improvisamos o fogo. Pra Eliane não foi muito trabalho. Porque desde a cabana, que a Eliane já improvisava o fogo e a lenha, vim dar uma ajeitadazinha. Olha ela ali. Organizando o nosso almoço. Pra gente forrar o bucho. Já lembrando aí do amigo Zé Inácio. Aquele abraço, Zé Inácio. Olha aí a pescaria já. Muito bem. Isso. E ali tá o pescador, bola. Que é isso, bola. Você é um exemplo, rapaz. Pescador de qualidade, rapaz. Camarada tá dando aula ali, viu? Eita, rapaz. Hoje tem de tudo aqui. O lugar é esse, ó. Ô, Daniel, e como sempre, olha quem tá aqui. Panela de barro. Panela de barro. O gosto é diferente, viu? E voltando aqui, olha o ambiente. Forte abraço a todo mundo aí que tá seguindo o canal Riqueza do Interior. O cheiro tá bom. Ô, Zéia. Chamar os pescadores. Pra gente almoçar. E aqui, ó. Pirãozinho. É, Leane? Isso. Um arrozinho na panela de barro. Né, prima? Opa. E um peixinho assado. Também. É bom. Ela vai almoçar lá, minha gente. Quem? Quem vai? Dona Luísa vai almoçar lá, né? Vai. Ela tá almoçando. Você pode ir por um serviço. Olha que delícia. Cadê, Leane? Vou colocar agora, Zéia. Muito bom. É tradicional. Assim é melhor, né, Zéia? Poxa. É mais ligeiro, moleque. Tá fofo. Bora, gente. Puscoizinho, arroz. Ainda tem, chega. Agora simbora. Se fortalecer, é pra pescar mais. Pegar mais peixe. Muito bem. Mais tarde, fazer outro pirão. Isso mesmo. Deixa não prestar, né, Zéia? Deixa não prestar. A soca tá pertenida. Depois do almoço, prima vai voltar pra pescaria, né, Zéia? Vou, se Deus quiser. Então, muito obrigado, viu? Até a próxima oportunidade. Valeu. Agradeço a todos. Amém. Bola. Muito obrigado, viu? É isso. Valeu. Valeu por convidar de novo. Na hora, rapaz. Vamos juntos. Foi um prazer. E eu, sim. Foi um prazer todo meu. Amém. Vou amarrar aqui para me enganchar. Certo. Eliane. Tchau, pessoal. Até a próxima. Se Deus quiser. Então, minha gente, através dessas imagens, a gente vai finalizando esse trabalho, tá certo? Fiquem todos com Deus. E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.